Cumprimentando a todas as senhoras, a todos os senhores, a todas as sociedades, mas em especial aqui o nosso comandante Minel, que tão bem conduz, né comandante? Este homem coloca ordem na casa, parabéns! Cumprimentar de forma muito especial aqui o casal, o Cláudio e a Inaura, que são o rei e a rainha, são os reis do Tiro. Como o nosso vice-prefeito Udo falou, eu acredito que eles vão praticar muito em casa, mas eu acho que deve ser na Shroida, né? Tá bom, cumprimentando aqui a nossa secretária Natália Lúcia Petri também, parabéns pelo excelente trabalho, Natália, ao meu vice-prefeito Udo Wagner, ao nosso grande amigo, o Nilvo, O Nilvo, que tá sempre presente também, organizando e ajudando pra que tudo aconteça desta forma organizada, como sempre vem acontecendo e melhorando. E ao nosso mestre principal aqui, o nosso grande organizador, o Alcides Pavanello, né? Parabéns e obrigado, Pavanello, pela sua dedicação. Nós sabemos que não é fácil organizar uma festa dessas, né? Aos nossos vereadores que estão aqui presentes, mas eu quero agradecer demais a vocês.